Este vídeo faz parte da playlist Sem Tempo Irmão São trechos da live que já foram apresentadas respondendo perguntas do pessoal Eu coloquei na tela agora uma pergunta do Odir Lay Ele fala, parece que não está acontecendo controle sanitário por causa da epidemia nos aeroportos brasileiros É verdade? Não deveria existir o controle especial? Eu vou aproveitar a sua pergunta para falar do que está acontecendo em Dubai Porque fazer o controle sanitário que você está falando, eu imagino que é saber se os passageiros estão ou não contaminados Isso causa um certo problema Eu recebi fotos e vídeos de Dubai que começou a fazer isso Então um avião chega com 500 pessoas, tipo um A380 E essas pessoas formam filas enormes antes de chegar na imigração E aí tem uma pessoa lá que mete um negócio no nariz de cada passageiro Que eles estão chamando até um nome engraçado que é Nosefuck Isso vai para dentro de um negocinho com o nome do passageiro e tudo mais E em 48 horas tem o resultado Só o que acontece? Se tiver alguém ali com Covid-19 Só o fato de ficar todo mundo naquele ambiente Porque estão aglomerando pessoas, porque não dá para passar muito rápido Já está criando um problema de saúde Então é um negócio muito complicado fazer esse controle sanitário Porque na época do HN1 e da SARS era mais fácil Porque todo paciente de HN1 e SARS tinha febre Então você pegava um termômetro de testa e só ia dando tiro na cabeça das pessoas assim Para ver a temperatura Então era rápido e fácil, ninguém precisava ficar parado no lugar A Covid não, nem toda pessoa que tem Covid tem febre Então tem que fazer esse teste E aí eu acho que é uma mão dupla isso É um problema também Sem contar que leva dois dias para aparecer o resultado Então até lá O que já estava sendo feito aqui É a coisa da temperatura A gente tem visto muitos lugares já usando Mas como você disse, muita gente é sintomática Eu li em algum lugar que acho que 15, 20% das pessoas infectadas são sintomáticas Então elas ficam por aí transmitindo sem perceberem Sem terem nenhuma manifestação efetiva E aí Obrigado.